Olá! Você que tá assistindo esse vídeo agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, né, ao canal, a mais um vídeo nosso, né? E hoje eu quero compartilhar com você, principalmente você que é iniciante no crochê, né, que deseja aprender a fazer esse barrado aqui. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês esse barrado aqui. Um barrado pode ser feito em toalhas, até mesmo em outras peças, né? Ele é um barrado bastante, ele é bem simples, ele é muito rápido pra fazer e também bem econômico. E o passo a passo desse barrado aqui, nós vamos fazer usando o material que nós vamos estar usando, né, vai ser a linha Anne e a agulha 1.5. Se você deseja aprender a fazer esse barrado aí, então, não perca nenhum na parte do nosso vídeo, que eu já vou iniciar, né, passando pra vocês o passo a passo desse barrado aqui. Eu já vou iniciar prendendo a minha linha aqui na agulha. Sempre eu gosto de prender, você pode fazer também sem prender a linha na agulha, mas eu gosto de prender a linha na agulha, fica mais prático. Eu venho aqui nessa parte aqui, ó, aqui do lado, eu deixo um meio centímetro. Eu sempre gosto de deixar meio centímetro, vou fazer um caseado aqui do lado. Vou soltar duas correntinhas e vou vir bem aqui em cima, vou fazer aqui, bem no cantinho aqui, vou fazer um caseado. Então, isso aqui eu já furei, aqui tem uma bainha, né, eu furei com agulha fina. Depois disso aqui, o próximo passo nosso vai ser fazer três correntinhas e um caseado aqui, onde você iniciou o primeiro caseado, você faz o segundo, formando um espacinho aqui. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, eu vou voltar, eu vou dar uma laçada de linha na minha agulha, eu venho aqui no caseadinho, onde nós iniciamos e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer três correntinhas, que é, que equivale com um ponto alto, né, e vou fazer aqui mais nove pontos altos, e nós vamos ficar com um total de dez pontos altos. Só tô conferindo aqui, um total de dez pontos altos, contando com as correntinhas. Então, são dois, três, então, isso aqui vai ser um total de dez pontos altos. Eu já tenho aqui nove pontos altos, eu vou laçar minha linha e faço meu último ponto alto aqui no caseado. Por último, eu deixo o espaço do mesmo tamanho do espaço inicial e faço o caseado. Eu vou soltar três correntinhas, outra vez eu faço outro caseado. Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas pra mim voltar, eu vou laçar minha linha, eu vou pular esse espacinho aqui, ó, esse ponto alto, no próximo aqui eu vou fazer um caseado, um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas e novamente eu venho aqui no meu último espacinho, faço um ponto alto. E também, pulei um ponto alto. Então, sempre pulando um ponto alto e soltando duas correntinhas. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, fiquei com cinco espacinhos separados por duas correntinhas. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou voltar. Essas seis correntinhas aqui, três é pra o ponto alto de inicial e mais três é pra separação entre os dois pontos altos. Então, deu um total de seis correntinhas. Eu faço mais três correntinhas. No próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Solto três correntinhas. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Solto três correntinhas. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço três correntinhas e por último, eu venho aqui no meu caseado, vou fazer o meu último ponto alto. A gente precisa manter aqui os cinco espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco espacinhos. Eu vou fazer três correntinhas. E vou fazer novamente um caseado. Então, vai ficando assim, ó. Um passo a passo. Próximo passo agora, agora nós vamos voltar aqui pelo avesso. Eu vou laçar a minha linha aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Eu fiquei com um grupinho de três pontos altos, contando com as correntinhas. Eu solto duas correntinhas de separação e torno fazer mais três pontos altos. Então, aqui nós já temos o primeiro lequinho. Eu solto uma correntinha, eu laço a minha linha, eu pulo esse espaço. No próximo aqui, eu vou repetir o lequinho. Vou fazer três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. E torno fazer três pontos altos. Solto uma correntinha. Laço a minha linha, pulo esse espaço aqui. Nesse próximo aqui, eu vou fazer novamente outro lequinho. Faço três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação e vou tornar a fazer três pontos altos. Eu faço dois pontos altos e o meu último ponto alto eu conto aqui de baixo. Uma, duas, na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto, contando de baixo pra cima. Vai ficando assim. Então, isso aqui é a penúltima carreira do nosso, do primeiro motivo. Agora, nós vamos voltar pra fazer a última carreira desse motivo aqui. Eu laço a minha linha, só laço, eu volto, né? Só laço a linha e já entra aqui dentro fazendo quatro pontos altos. Pra formar o primeiro biquinho. Fazendo quatro pontos altos, eu vou fazer um picô com três correntinhas. Uma, duas, três. Eu venho aqui no início, nessas duas linhas aqui, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Torno fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Nessa uma correntinha aqui, eu venho aqui e faço um ponto baixo nela, dando forma o primeiro biquinho. Eu vou tornar, laçar a minha linha, venho aqui dentro novamente, eu vou fazer quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no começo, torno fazer um ponto baixo, formando um picô. Torno fazer aqui quatro pontos altos. Depois que eu faço quatro pontos baixos, eu só venho aqui dentro, entro com um ponto baixo aqui nessa uma correntinha. Já formou o segundo biquinho, né? São três biquinhos. Eu laço a minha linha, venho aqui novamente, torno fazer quatro pontos altos. Vou fazer três correntinhas e novamente eu faço um ponto baixo, formando um picô. Eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Depois que eu terminei de fazer o quatro pontos altos, né? Que já tá pronto o nosso primeiro biquinho. Deixa eu só diminuir um pouco isso aí mais. Agora, eu vou fazer um último ponto alto, eu laço a minha linha, venho aqui no caseado, faço meu último ponto alto. Aí, eu venho aqui na minha peça e faço meu caseado. Deixa eu só mostrar pra você, né, como tá ficando. Então, aqui nós já temos o nosso primeiro motivo pronto. Os motivos, os motivos sequentes são iguais, né, ao primeiro, todos eles são iguais. Então, esse primeiro aqui, ele vai ficar como base, né, pra gente fazer os outros próximos motivos. Pra iniciar meu segundo motivo, na partir do segundo motivo, então, o início vai ser esse mesmo aqui, ó. Novamente, eu vou fazer três correntinhas. Deixo um caseado, vou fazer um ponto. Deixo um espaço, aliás, né, e faço um caseado. Eu vou fazer novamente uma, duas, três, quatro correntinhas. Foi a mesma quantidade que nós fizemos aqui. Eu vou voltar novamente, vou laçar a minha linha. Eu venho nesse caseado aqui, ó. Vou fazer um ponto alto, vou fazer três correntinhas. Vou voltar. E aqui, novamente, ó, nós vamos fazer dez pontos altos, contando com as correntinhas. Da mesma maneira que nós fizemos no primeiro motivo. Eu já tenho aqui nove pontos altos, eu vou laçar a minha linha, vou vir aqui no caseado, ó, vou fazer meu último ponto alto. Novamente, eu venho aqui, torno, fazer outro caseado. Faço três correntinhas. Novamente, torno, fazer outro caseado. Vou soltar duas correntinhas, só duas, aliás. Vou fazer isso aqui. Pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto. E assim, sucessivamente, né, você vai fazer até... Completar o tamanho da... O tamanho da sua peça. Então, cada motivo desse, ó, cada motivo desse aqui tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos, né? Cada motivo tem seis espacinhos, só que como a gente não faz o caseado, você vai controlando esse espacinho aqui. Pra quando chegar no final da sua peça aqui, você chega com o motivo desse aqui pronto. No final da peça. Então, agora, a partir da agora, é só repetir o que já foi feito no primeiro, né? Se você ficou com alguma dúvida, é só você voltar o vídeo. E depois de pronto, né, ele vai ficar assim, ó. Então, dá uma olhada aqui. Ele é muito bonito, muito prático pra fazer. Então, nós já fizemos aquela parte, essa parte aqui do segundo motivo, nós já fizemos e iniciamos essa parte aqui. Então, se você gostou, já deixa sua curtida aí, se inscreva no canal e até mais!